Hoje a gente está em um cenário diferente. A gente está viajando, estamos aqui num hotel e eu resolvi gravar um vídeo para passar uma dica muito interessante para você. Quer ter Wi-Fi de graça em qualquer lugar? Quando você estiver viajando, se liga nesse vídeo que a gente vai te explicar como conseguir tudo isso. Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos e não tem hora para gravar. A gente está viajando aqui a negócios, estamos em uma cidade um pouquinho longe de onde está o nosso estúdio e eu trouxe todo o equipamento aqui para a gente poder realizar algumas gravações. E eu descobri uma coisa muito interessante durante essa viagem. Eu acabei me apertando com os dados móveis e aí eu descobri dois aplicativos que te mostram as redes Wi-Fi disponíveis de forma gratuita na cidade ou no local onde você estiver. Como esses aplicativos funcionam? A gente já vai mostrar eles aqui no nosso smartphone, mas é legal a gente explicar como é o funcionamento deles de antemão. São dois apps que te mostram as senhas das redes Wi-Fi públicas e algumas senhas de rede Wi-Fi que são privadas, mas que são disponibilizadas pelos donos dos estabelecimentos. Por exemplo, uma cafeteria. Quando você entra numa cafeteria para consumir algo, para comprar algo, você tem acesso à rede Wi-Fi do local. Então o garçom ou o operador de caixa te passa essa senha de Wi-Fi. Essa senha fica restrita a quem estiver dentro do estabelecimento. Só que com esses aplicativos, os usuários alimentam o sistema, alimentam o banco de dados com as senhas desses locais. Então você tem acesso às senhas e consegue se conectar a estes Wi-Fis. Ele analisa a sua localização, os dois apps que a gente vai mostrar, e te mostra as redes disponíveis e as senhas correspondentes. Vou te mostrar agora como eles funcionam na prática. Você está vendo agora o meu smartphone, e esses são os dois aplicativos que você vai utilizar. O Wi-Fi Map e o InstaBridge. Ambos aplicativos têm recursos pagos. Ou seja, se você não quiser assistir tantas propagandas, porque eles têm muitas propagandas, você pode assinar uma versão paga. E se você quiser desbloquear mais acessos de Wi-Fi, você também consegue, dentro dessa versão paga, ter acesso a este recurso. Vamos começar com o Wi-Fi Map por aqui. Lembrando que podem aparecer propagandas, como a gente já falou anteriormente. A primeira propaganda agora já apareceu. Vamos clicar aqui em ir para o app, e eu vou mostrar como ele funciona. Em primeiro lugar, ele já analisa em qual Wi-Fi você está conectado. Você está vendo aqui que aparece Wi-Fi onde eu estou no hotel, que é o hotel Cury. Se eu quiser, eu consigo alimentar a base de dados com a senha deste Wi-Fi, e compartilhar com as outras pessoas que utilizam o aplicativo. E aí eu ganho uma somatória de pontos. Nesse caso, 100 pontos, que eu posso trocar por recompensas dentro do aplicativo do Wi-Fi Map. Mas o que nos interessa é o localizador de Wi-Fi, que é esse item em azul que fica por aqui. Aqui no localizador de Wi-Fi, eu vou encontrar os pontos de acesso Wi-Fi, que é o objetivo desse vídeo. Então a gente vai clicar aqui em localizador de Wi-Fi, e aqui é mostrado para você um mapa com todos os Wi-Fis disponíveis na região. Então se a gente ampliar por aqui, a gente consegue ter acesso a esses Wi-Fis e também dentro de uma lista próximo à nossa localização. Olha só que interessante. Só aqui, e olha que eu estou em um hotel, eu não estou perto de outros estabelecimentos, mas olha só que interessante. Só aqui, oito Wi-Fis próximos estão disponíveis. O Wi-Fi do hotel onde eu estou, um Wi-Fi residencial, um Wi-Fi de um restaurante, e por aí vai. Aí é só a gente clicar em um desses Wi-Fis, possivelmente o aplicativo vai mostrar uma propaganda para você, para que você possa entrar, assistir um vídeo, ou fazer alguma tarefa, e aí você tem acesso às senhas. Lembrando que se você pagar por esse recurso premium, você não precisa se preocupar em assistir vídeos ou assistir propagandas. Lembrando que tudo isso é legalizado, porque são Wi-Fis de hotspots públicos. Beleza? Agora a gente vai mostrar o Instabridge, que é parecido, mas é mais famoso do que o Wi-Fi Map. A gente vai abrir aqui o Instabridge, como você está vendo agora, e por aqui o Instabridge já deixa uma guia dedicada ao Wi-Fi e também a uma guia de mapa. Ele é um pouco mais organizado do que o Wi-Fi Map, porque ele mostra essas duas opções. Wi-Fi, com uma lista de Wi-Fis, e o mapa, onde você consegue encontrar as redes mais próximas de acordo com a sua localização. Então a gente vai clicar aqui em Wi-Fi, e olha que interessante. Ele já te mostra todos os Wi-Fis, e aí é só você clicar em mostrar senha, que aparece aqui do ladinho, como eu estou marcando para você agora. Isso vai fazer com que você não precise mais se preocupar com dados móveis nas suas viagens. Eu já testei esse aplicativo aqui na rua, na cidade onde eu estou, e realmente as senhas correspondem, porque elas são alimentadas pelo público, pelos clientes. Ou seja, se eu estou utilizando aqui o aplicativo e algum Wi-Fi não está disponível, dentro dele eu consigo adicionar, se eu souber a senha, logicamente. Voltando aqui para mim, eu espero que você tenha gostado dessa dica muito interessante de como conseguir o Wi-Fi de graça nas suas viagens, ou nos seus passeios, ou quando você estiver longe da sua cidade. Lembrando que eu deixei os dois links para você poder baixar os aplicativos na Play Store, aqui na descrição. Também na descrição, estão as nossas redes sociais, que apareceram por aqui, e estão aqui no corpo da descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!